Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do RedMix 2 vs o Maze Alpha, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o RedMix 2 e do lado direito nós temos o Maze Alpha, ambos rodando o Android 7.0. A tela dos dois possui 6 polegadas, o RedMix 2 possui uma resolução de 2160x1080 usando a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 4, o PPI é 402. Enquanto o Maze Alpha, 1920x1080 resolução, IPS, Gorilla Glass 4 proteção, o PPI é 367. Processador dos dois se trata do Lario P25 de 8 núcleos sendo 4 de 2.5 e 4 de 1.6 GHz, a GPU é a Mali T880 MP2. A câmera traseira do RedMix 2 é fabricada pela Sony e a frontal pela Verne. A traseira possui 13 MP com auxiliar de 5 e a frontal possui 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Já a câmera traseira do Maze Alpha é fabricada pela Samsung e a frontal pela própria Maze. Traseira possui 13 MP com auxiliar de 5 e a frontal possui 5 MP. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps também. O Verne Mix 2 possui 4 GB de RAM do tipo DDR4 e uma frequência de 1600 MHz. Sua memória interna 64 GB expansível até 128. Já o Maze Alpha possui 4 ou 6 GB de RAM do tipo DDR4 e uma frequência de 1600 MHz. Memória interna 64 GB expansível até 128. Ambos possuem esquema de baia híbrida ou você usa dois chips de operadora ou você abre mão de um chip de operadora e coloca um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth do Verne Mix 2 é o 4.0, Wi-Fi ou ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e a GPS e GLANS. 4G que funciona no Brasil. E entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Já o Maze Alpha possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN, AC em 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS e GLANS e Beidou. 4G que funciona no Brasil. E entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, o Verne Mix 2 possui proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico. Maze Alpha, proximidade, sensor de luz, acelerômetro, magnetômetro, giroscópio e o biométrico. A capacidade da bateria do Verne Mix 2, 4.200 mAh, fabricada pela Verne, com uma entrada de 9V e 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Maze Alpha, 4.000 mAh de bateria, fabricada pela Maze, em entrada de energia 9V e 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Ambos possuem botões virtuais, corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, Verne Mix 2 disponível nas cores preta e azul, Maze Alpha somente na cor preta. Peso do Verne Mix 2, 205 gamas, Maze Alpha, 225 gamas. Chegamos então ao valor e a nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Tutu, dividido pelo valor do aparelho. O Verne Mix 2 está sendo encontrado por R$ 600,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário do vídeo, e a nota de custo-benefício dele ficou em 135,31. Já o Maze Alpha, 519, descrição e primeiro comentário também, e a nota de custo-benefício dele ficou em 125,88. Chegamos então à parte que define quem ganhou e quem perdeu, vamos lá. No QS de tutela, o Verne Mix 2 ganhou porque ele tem um pouco a mais de resolução do que o Maze Alpha, e isso dá PPI a mais a ele, então isso dá mais clareza na imagem. Processador, empate já que é o mesmo. Câmera, Maze Alpha levou porque a câmera dele Samsung é melhor que essa Sony do Verne Mix 2. Questão de memória RAM e memória interna deu empate. Conectividade, o Maze Alpha ganhou porque como vocês viram ele tem um pacote mais completo de conectividade do que o Verne Mix 2. Quesito bateria, o Maze 2 ganhou, 200 mAh, 5% a mais do que o Maze Alpha, mas mesmo assim ele ganhou. E o custo-benefício final ficou para o Verne Mix 2, como vocês acabaram de ver, uma diferença pouca também, mas deu a vitória ao Verne Mix 2 com 3 pontos positivos contra 2 pontos positivos do Maze Alpha. Mas isso quem decide é você, qual você compraria, o Verne Mix 2 ou o Maze Alpha? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o comparativo do Verne Mix 2 vs o Maze Alpha, deixe que like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas, o link tá aqui na descrição. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima.